Olá, começa em instantes mais uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Convocada pelo ministro Marco Aurélio, a audiência realizada hoje e na sexta-feira que vem, debate os riscos e vantagens do uso do amianto crisotila na indústria brasileira. Vou deslugar o ministro Ricardo Lewandowski, a presença do subprocurador geral da república, doutor Gize. A audiência pública, apenas o introito, ela é acima de tudo uma discussão democrática. E ocorre geralmente nos processos objetivos. A importância maior está na eficácia do pronunciamento nessa espécie de processo. É uma eficácia que se irradia, além dos muros subjetivos processuais. Estará em discussão e precisamos nós, juízes, contar com fatos, com dados para um julgamento seguro, a saúde pública e o desenvolvimento nacional. A saúde pública e o desenvolvimento nacional, sob o ângulo da Carta da República, que a todos indistintamente submete. Ouviremos profissionais especializados no tema, que, portanto, colaborarão para a entrega da prestação jurisdicional. Teremos, como ressaltei, esclarecimentos, esclarecimentos que serão da maior valia para decidir-se o que for melhor para a sociedade brasileira. O requerimento desta audiência pública partiu do Instituto Brasileiro de Crisotila e tem ela como objetivos. Primeiro, definir a possibilidade de uso seguro do amianto da espécie Crisotila, presente à saúde dos trabalhadores. Em segundo, definir, delimitar os riscos à saúde pública que o material pode trazer e também o próprio consumo do produto. Em terceiro lugar, verificar se as fibras alternativas ao Crisotila são viáveis. A substituição do mencionado material, considerados igualmente os eventuais prejuízos à rigidez física e mental da coletividade. Definir os impactos econômicos decorrentes de ambas as opções. São os principais pontos que visaremos nesta audiência pública. Nós teremos às exposições a possibilidade de juntada ao processo de memoriais, a utilização de recursos tecnológicos, como o áudio e o vídeo e possíveis exposições em língua estrangeira. Se seguirão, simultaneamente, da tradução para o vernáculo. Devo esclarecer que, nessa balança, para a definição do tema, nós temos dois segmentos, dois pratos. Em primeiro lugar, os favoráveis à continuidade do uso do amianto. E cito aqui, sem pretender esgotar o rol, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, o Instituto Brasileiro de Crisotila, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais, Não Metálicos de Minasul, Goiás, e visando, e aí nós temos o equilíbrio de enfoques, visando demonstrar que o uso é pernicioso à coletividade, o próprio Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo, a Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, a Associação Brasileira de Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibro ou Cimento, e outros que talvez surjam aí apontando ser nefasto o uso do amianto. Conclamo a todos a trabalharmos, a trabalhar na elucidação da matéria. E desde já agradeço, em nome do Supremo, mais do que isso, em nome da pátria, a presença daqueles que acorreram a essa convocação cívica. Devemos dar sequência aos nossos trabalhos, não indago se o ministro deseja utilizar a palavra, e como o tempo é sempre exíguo, principalmente quando cogitamos de um julgamento momentoso, como é o julgamento da ação penal 470, chamo para exposição, e cada exposição deverá ficar circunscrita ao tempo de 20 minutos, o doutor Guilherme Franco Neto, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, na Secretaria de Vigilância da Saúde. está presente, com a palavra. Bom dia a todos, sua excelência, ministro Marco Aurélio, me incumbiu o ministro Alexandre Padilha manifestar a satisfação do Ministério da Saúde, por essa iniciativa do Supremo de promover um esclarecimento, uma possibilidade de debate sobre esse tema tão relevante para nós em termos da saúde pública. A apresentação que eu vou fazer aqui, ela é baseada em evidências, não há especulação, e todas as evidências estão devidamente registradas, suas referências. Conforme já foi manifestado, o nosso trabalho aqui pressupõe a análise do ponto de vista científico da possibilidade de uso seguro do amianto da espécie crisotila, a análise do ponto de vista científico dos riscos à saúde pública que o referido material pode trazer, verificar se as fibras alternativas ao amianto crisotila são viáveis à substituição do mencionado material, considerados igualmente os eventuais prejuízos à exigidez física e mental da coletividade, e apontar os impactos econômicos decorrentes de ambas as opções. Então, o Ministério da Saúde seguiu exatamente nessa ordem, tratando agora, nesse momento, de analisar do ponto de vista científico a possibilidade de uso seguro do amianto da espécie crisotila. Apenas uma informação do ponto de vista da ocorrência do amianto, da crisotila, a exposição a esse produto ocorre principalmente através da inalação dessas fibras do amianto, e esse material está presente em abundância na natureza sob duas formas, basicamente, serpentinas, que é chamado amianto branco, que é o comum entre nós, e os anfibólios, que é o chamado amianto marrom, azul e outros. Há todo um detalhamento dessas fibras, mas não cabe aqui fazer. Do ponto de vista de exposição, nós temos duas grandes categorias, do ponto de vista da saúde pública. Todos os processos de extração, industrialização, utilização, manipulação, comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como a produtos e equipamentos que o contenham. Então, existe uma vasta gama de exposição ocupacional a essas fibras. E do ponto de vista ambiental, nós temos várias formas, como, por exemplo, o contato dos familiares com roupas e objetos dos trabalhadores contaminados pela fibra do amianto, o fato de se residir nas proximidades de fábricas, minerações ou em áreas contaminadas, como solo e ar, por amianto, a residência ou a frequência em ambientes onde haja produtos de amiantos degradados e a presença do amianto livre na natureza ou em pontos de depósito ou descarte de produtos com amianto. Está a referência embaixo. Então, verificamos que é ampla a exposição humana ao amianto. A toxicologia do amianto pressupõe a compreensão das propriedades aerodinâmicas, químicas, físicas, entre outras, que favorecem a penetração fácil e profunda no sistema respiratório dessas fibras. São fibras como se fossem alfinetes de dimensões muito menores do que, por exemplo, um cabelo humano. causando diversos problemas à saúde. As manifestações clínicas dependerão das características das fibras, da sua toxocinética e toxicodinâmica, da duração, frequência e intensidade da exposição e também das características individuais. Quando extraído e processado, o amianto é separado em fibras muito finas e, por serem muito leves, podem se deslocar por grandes distâncias e permanecer no meio ambiente por longo tempo. Portanto, a exposição humana pode ocorrer muito tempo após a liberação da fibra em local muito distante da fonte. Então, não se trata apenas de uma exposição local. Aliás, também, a latência, o processo de latência é muito longo a partir do momento que se interrompe a exposição que pode ser de 10, 20, 30 anos de uma pessoa ao amianto, especialmente os trabalhadores ligados a esse processo, até o surgimento da doença pode chegar a mais de 10 anos. Ou seja, nós estamos falando aí de processos que demoram 30, 40 anos para se tornar evidentes. Do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, todos os tipos de amianto são classificados pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde, chamado IARC, no Grupo 1, ou seja, comprovadamente carcinogênicos para os seres humanos. Além disso, a exposição à crisotila ocasiona risco aumentado de asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma de forma dose dependente, ou seja, uma relação direta à intensidade e à frequência e ao grau de exposição. De acordo com a OMS, não há limite seguro para evitar o risco de câncer. Esse é um documento que, inclusive, foi revisado esse ano. Do ponto de vista do conhecimento da Organização Mundial da Saúde, dos países, das autoridades sanitárias dos países, nós temos um conjunto importante de doenças classificadas no SID-10, a Classificação Internacional de Doenças. Entretanto, no nosso caso, nós temos uma portaria específica do Ministério da Saúde que caracteriza quais são essas doenças para nós. No caso da Organização Mundial da Saúde, esse conjunto de doenças é maior do que está aqui. Então, no nosso caso, nós tabulamos enquanto doenças relacionadas ao aumento. A neoplasia maligna do estômago, neoplasia maligna de laringe, neoplasia maligna de broncos e pulmão, mesotelioma da pleura, mesotelioma do peritônio, mesotelioma do pericárdio, placas epicárdicas ou pericárdicas, asbestose, derrame pleural e placas pleurais. Do ponto de vista do marco internacional sanitário relacionado à questão do amianto, nós temos tanto normas da Organização Internacional do Trabalho como recomendações e deliberações da Organização Mundial da Saúde, como também alguns acordos multilaterais de meio ambiente do qual o país, o Brasil, é signatário, reconhecendo de que a forma mais eficiente de eliminar as enfermidades é o banimento da utilização de todos os tipos de amianto. Portanto, do ponto de vista do Ministério da Saúde, o conjunto das evidências científicas sustentam que não há possibilidade do uso seguro do amianto da espécie crisotila. Segundo objetivo, analisar do ponto de vista científico os riscos à saúde pública que o referido material pode trazer. De acordo com os dados internacionais, também temos a referência aí, o amianto é o responsável por um terço dos casos de câncer ocupacionais, ou seja, uma relação extremamente forte do problema da exposição a esse produto e as doenças. O mesotelioma é um tipo de câncer estritamente relacionado à exposição amianto, cabendo a ele a contribuição de 80% a 90% dos casos de mesotelioma ao nível mundial. O prognóstico é péssimo. Mais de 80% dos primeiros de óbitos dos primeiros 12 anos de diagnóstico se apresentam isso casuisticamente ao nível internacional, essa situação. E nós temos, do ponto de vista da informação dos órgãos internacionais, uma estatística de 125 milhões de trabalhadores expostos atualmente ao amianto no mundo. A OMS estima 100 mil mortes ano causadas por amianto. Na Europa Ocidental, esperam-se 500 mil mortes até 2030 por cânceres relacionados ao amianto. Nos Estados Unidos, 67 mil casos ao ano relacionados ao amianto de câncer. Do ponto de vista de um estudo recentemente empreendido pela Organização Mundial da Saúde, nós temos uma análise da carga global de doenças atribuídas ao amianto em 2004, que apresentam 107 mil mortes neste ano e uma morbidade de 1 milhão e 523 mil pessoas. Outro estudo apresenta uma tabulação de informações sobre os países que têm mais problemas relacionados a isso, entre os quais o Brasil está incluído, demonstrando aí a preocupação das estimativas de morte entre 1994 e 2008 relacionado a esse produto, incluindo a situação além de Rússia, China, Índia, Brasil e Indonésia, da França, do Reino Unido e também da Polônia. Esses são os dados genuínos que estão sendo apresentados pela primeira vez aqui nessa audiência, uma tabulação que foi feita pelo Ministério da Saúde em cooperação com a Universidade Federal da Bahia, em que nós fizemos uma tabulação da mortalidade e da morbidade de problemas relacionados ao amianto entre o período de 2000 a 2011 em pessoas de 20 anos ou mais de idade. Então, nós temos na casuística dos bancos de dados do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, 2.123 óbitos por câncer relacionados a mesotelioma, sendo 827 por mesotelioma e 1.298 por neoplasias malignas da pleura. Além disso, óbitos por placas pleurais e pneumoconiose, 265, sendo 109 placas pleurais e 156 por pneumoconiose. Então, a referência embaixo. Inclusive, vai estar disponibilizada para o Supremo, já foi disponibilizado ontem. Essa análise também apresenta do ponto de vista de mesoteliomas, um aumento importante entre os homens dessa mortalidade, sendo que a média anual é de 4,8% nesse período, mas também entre as mulheres, apresentando um aumento de 1,18% durante esse período. No que se refere à neoplasia maligna da pleura, não muda muito, o aumento de óbitos é de 15,9%, sendo 27,5% em homens e 43,8% em mulheres, ou seja, uma tendência de crescimento. A média anual entre os homens é um aumento de 22,5% e de mulheres apresentando uma estatística mais elevada. Essa é uma figura, um gráfico que mostra a curva de tendência de aumento dessas evidências, somando aí esses três tipos de problemas, mesotelioma, pneumoconiose e todos os agravos que estão em verde, demonstrando então uma tendência de crescimento. Esse é outro estudo que está em desenvolvimento, que faz o estudo dessa base de dados, que mostra que, apesar entre o SID-9, a classificação anterior, e a atual que está prevalente, ter havido uma mudança do critério de classificação do mesotelioma, que é essa curva em vermelho, se consideramos o câncer de pleura, nós temos aí uma curva ascensional também relacionada a esse problema. Bom, do ponto de vista de notificações de doenças, nós temos de um total de 1.176 notificações entre 2007 e 2011, a asbestose ocupa o segundo lugar desse grupo entre as pneumoconioses, notificados pelo Sistema Nacional de Notificação de Agravos. Foram notificados 893 casos de pensamento pleural em apenas cinco anos. Temos fragilidades, duas fundamentais, um processo extremamente importante de subnotificação que vem sendo enfrentado pelo SUS, mas temos diversos elementos que corroboram para essa dificuldade, então, esses dados certamente não expressam o que está ocorrendo na realidade, além do que eu vou comentar mais adiante, a impossibilidade da aplicação da portaria do Ministério da Saúde de 1851 de 2006, em função de uma liminar do STJ. Então, em síntese dos bancos de dados oficiais do Ministério da Saúde, nesse período, nós temos as seguintes informações, internações com diagnóstico por agravos de possível relação ao amianto no período de 2008 e 2011, 25.093 registros, óbitos com diagnóstico por agravos relacionados ao amianto no período de 2000 a 2011, 2.400 óbitos, e notificações de asbestose no período de 2007 a 2011, 893 notificações. volto a dizer de que não são estudos acadêmicos, mas a análise do banco de dados das notificações dos registros feitos no Sistema Único de Saúde. Portanto, do ponto de vista do Ministério da Saúde, em nível global, sobre a questão dos riscos à saúde, em nível global, a incidência do mesotelioma tem se mostrado crescente e com perspectiva de aumentar ainda mais nas próximas décadas. está aí a referência. A curva da mortalidade para câncer relacionado ao amianto segue a curva do consumo do amianto com uma defasagem de 30 a 40 anos. A revisão das bases de dados do Ministério da Saúde do Brasil apresenta um número ascendente de câncer relacionado ao amianto resultando num grave problema de saúde pública entre nós. Objetivo terceiro, verificar se as fibras alternativas ao amianto e clusotila são viáveis à substituição do mencionado material considerados igualmente os eventuais prejuízos à exigidez física e mental da coletividade. O Ministério da Saúde não tem a competência de analisar integralmente esse objetivo, mas no que se refere à questão sanitária, nós temos uma recomendação da OMS de que quando houver material substituto para clusotila, esses devem ser considerados para uso. Outro, nenhuma fibra substituta faz parte da lista de carcinogênicos do IARC, portanto, há substitutos seguros do ponto de vista de câncer para todas as utilizações conhecidas do amianto. Essa posição é corroborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a partir de um trabalho que ali foi realizado. Há estudos que demonstram a viabilidade técnica e econômica de sua substituição e o Brasil já conta com tecnologia e insumos para poder implementar esse tipo de alternativa. Medidas adotadas pelo Ministério da Saúde. Temos a portaria 1851 de 2006 que obriga o encaminhamento regular de listagem de trabalhadores expostos pelas indústrias que têm esse tipo de situação e expostos ao asbestos amiantos ao SUS pelo setor produtivo. Entretanto, tivemos uma liminar impetrada pela Eternite entre outras empresas demandando um mandato de segurança contra o ato do Ministério da Saúde e isso foi decidido favoravelmente pelo STJ impossibilitando o sistema de saúde ter um devido conhecimento sobre a exposição dos trabalhadores a essa situação. Essa é uma outra portaria de 2009 1644 que veda ao Ministério da Saúde aos seus órgãos vinculados a utilização e aquisição de qualquer produto de subproduto que contenha asbestos amiantos em sua composição de acordo com a competência que tem o Ministério da Saúde no seu campo. E por fim apontar os impactos econômicos decorrentes de ambas as opções. Esse também é um estudo genuíno feito agora para essa audiência em que nós tabulamos as informações existentes no Sistema Único de Saúde sobre os gastos relacionados ao câncer especificamente relacionado ao aumento no período de 2011 a 2012 ou seja os 2.123 casos registrados foram feitos análises do ponto de vista de tratamento quimioterápico e radioterápico cirurgia oncológica leitos de uso de enfermaria e UTI entretanto aqui não estão todos os procedimentos ambulatoriais que tem um volume muito mais significativo desse cálculo nós temos um resultado de que o gasto do SUS atualizado aos dias de hoje foram de 291.871.483.64 ora se as outras fibras não estão classificadas como carcinógenas então nós teríamos aí um impacto muito significativo do ponto de vista de gastos na saúde relacionados a esses problemas relacionados ao amianto sem levar em consideração de que obviamente nós temos uma casuística para frente porque os casos todos não apareceram ainda por fim conclusão do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde valendo-se de suas responsabilidades legais e defesa e promoção da saúde da população brasileira recomenda a eliminação de qualquer forma de uso do amianto crisotilo no território nacional recomenda também adequada gestão ambiental de seus resíduos e a identificação e acompanhamento rigoroso da população a eles posta muito obrigado agradeço a exposição feita pela união pelo doutor Guilherme Franco Neto e muito embora a audiência pública vise de a exposição a exposição do tema a franqueio de qualquer forma a palavra ao meu colega Ricardo Lewandowski e também ao subprocurador geral da república doutor Mário José Guise para alguma colocação algum pedido de esclarecimento senhor presidente eu queria apenas tomar da palavra para cumprimentá-lo por essa iniciativa e dizer que da minha perspectiva essa audiência pública é importantíssima porque aproxima o Supremo Tribunal Federal da sociedade e é uma das formas que nós do judiciário temos de implementar a democracia participativa que se inscreve na carta magna portanto a minha palavra apenas é de cumprimento a vossa excelência por essa iniciativa importantíssima também gostaria de saudar a iniciativa de fato extremamente saudável que essa corte tenha adotado a partir muito da preocupação de vossa excelência de um debate sempre transparente e oportunizando a sociedade enfim de que esse tema seja levado a debate de forma a amadurecer o seu enfim o seu conteúdo e uma deliberação de fato contida baseada em elementos bastante seguros mas também gostaria de aproveitar a oportunidade em que o expositor acabou de fazer que ele pudesse só discorrer se possível um pouco mais de detalhes a respeito dessa notícia de que a indústria de amianto propôs uma ação impedindo ao ministério da saúde que produzisse os levantamentos necessários para verificar se a saúde do trabalhador enfim os dados para verificar o risco de exposição à saúde do trabalhador se pudesse trazer algum pouco mais de esclarecimento a respeito desse ponto que me parece bastante significativo nesse contexto em que se coloca essa audiência pública obrigado muito obrigado doutor guilherme pois não com a palavra na saúde pública na epidemiologia nós precisamos de ter o numerador e o denominador para poder fazer estimativa de taxas para fazer análise sobre os verdadeiros riscos então nós consideramos que o conhecimento efetivo do volume de exposição ao amianto no Brasil ele é imprescindível para uma adequada orientação do ponto de vista da saúde pública e foi com esse objetivo que nós editamos essa portaria para ter conhecimento da base de exposição que não significa doença mas a exposição ao produto para que pudéssemos tomar medidas de prevenção de promoção da saúde previamente a qualquer tipo de problema de saúde que já fosse instalado infelizmente nós tivemos essa medida adotada pelo STF e ficamos impossibilitados estamos aí há cinco anos seis anos impedidos de poder estar fazendo essa análise que seria inclusive muito mais esclarecedora do ponto de vista da informação que nós trouxemos muito bem muito bem muito obrigado senhor presidente meus cumprimentos de qualquer forma ao doutor guilherme pela observância do espaço de tempo assinado para a exposição registro a presença aqui personificando a advocacia geral da união da secretária geral de contencioso doutora greice maria fernandes mendonça vamos prosseguir ouvindo agora também a palavra da união na voz da diretora de qualidade ambiental na secretaria de mudanças climáticas e qualidade ambiental doutora sérgia de souza oliveira bom dia doutora sérgia bom dia excelentíssimo ministro marco orélio ministro ricardo levandowski com imensa satisfação e honra que estamos aqui representando o ministério do meio ambiente e esperamos poder atender as expectativas que existe desta deste supremo em relação a informações ambientais sobre o amianto crisotila nossa apresentação ela se dará exatamente como foi solicitado voltado para a questão aspectos técnicos dos impactos do amianto para o meio ambiente nos prenderemos em algum momento rapidamente sobre a questão legislativa apenas para representar um pouco esclarecer um pouco qual a abordagem que a área ambiental tem colocado em relação a essa questão de início se me permite eu farei um rápido referencial químico atendendo a minha formação de origem em relação a questão do amianto o amianto eu tenho certeza que o doutor Claudio Schiller falará com muito mais propriedade pela área de mineração é um nome genérico que representa seis minerais a ordem da sequência que está colocada dos nomes está de acordo com as fotos que constam abaixo os anfibólios eles são em torno de 5% apenas do amianto explorado no mundo está praticamente banido em todo o planeta inclusive no Brasil com proibição determinada o que diferencia o anfibólio da serpentina a forma da fibra e também a crisotilha conhecida como amianto branco que é o foco da nossa apresentação aqui o que mantém as fibras unidas nesses minerais são forças químicas que são conhecidas como forças de Van der Waals que são forças relativamente fracas então essas forças em um ambiente mais ácido ela tem a possibilidade de ser quebrada e aí você tem uma lixiviação de alguns minerais eu estou falando isso porque eu vou apresentar mais à frente algumas fotos onde a gente vai ver o efeito desta lixiviação então a liberação em especial do magnésio na forma na forma crisotila ela traz um impacto à questão ambiental o nome amianto ele traz embutido um significado bastante importante que é o significado de indestrutível de incombustível de incorruptível e o que faz com que ele seja amplamente empregado nos diversos setores nessa lista exemplifica apenas a título de exemplo obviamente as aplicações do amianto crisotila que hoje nós temos conhecimento destaca-se que a possibilidade de uso do amianto caracteriza um uso dispersivo ou seja ele tem um destino ele tem uma possibilidade de utilização bastante ampla que faz com que ele se espalhe o produto do amianto ele chega com o amianto ele chega a diversos ambientes locais usuários a maioria dos profissionais e usuários que entram em contato com esses produtos nem muitas vezes sabe da existência do amianto nesse produto o que faz com que eles tenham uma certa uma certa despreocupação e lidar com esse produto e aqui começa senhor ministro a nossa preocupação do ponto de vista ambiental o uso do amianto ele 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 traz obviamente alguns cuidados o senhor está vendo aqui uma foto de duas pessoas totalmente protegidas fazendo um desmonte de uma telha de amianto e no lado direito da tela nós temos aí um exemplo de uma telha de amianto quebrada abandonada jogada essa 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 prática de retirar o amianto dessa forma é uma prática usual em todo o mundo nos países nos países que já o proibiram eles utilizam esse mecanismo de tirar como se fosse um escafandro uma proteção praticamente total e essas fotos aqui mostram a aplicação algumas outras aplicações do amianto e essa foto abaixo à direita é uma caixa d'água que não foi produzida por nenhuma empresa brasileira ou nenhuma empresa do mundo isso é um aquário que foi produzido a partir de um resíduo que é de uma caixa d'água de amianto e facilmente qualquer um dos senhores pode encontrar na internet na rede informações de como fabricar esse aquário a partir de uma caixa d'água se corta faz recortes e você constrói esse aquário então isso do ponto de vista ambiental é uma grande preocupação em função justamente da dificuldade que se tem no controle desses resíduos desses produtos pós-consumo como nós chamamos inclusive um dos fabricantes dessa de um dos fabricantes nesses fóruns de discussão sobre como fabricar esse aquário ele coloca que quando ele colocou a água a água ficou verde ele pergunta por que as pessoas falam não isso foi o amianto que estava aí ou foi o magnésio que foi liberado então isso é um fato que as pessoas entendem como bastante normal que aconteça então esse esse problema de forma geral a aplicação e a dificuldade de se conhecer o que tem lá é um problema ambiental como que o amianto se comporta no meio ambiente bom todos os tipos de amianto eles tem praticamente o mesmo comportamento independente de qual forma de fibra todos eles tem uma fácil mobilidade por escoamento ou seja ele não ele não penetra no solo eles ficam na superfície eles se eles se dispersam por erosão por dispersão de fibra não possui como lixiviar como nós falamos uma penetração no solo eles o movimento das fibras só ocorre por escoamento quando ele se deposita no ambiente aquático na superfície também não se tem estudos muito claros sobre como que ela como que eles eles dispersam daquele ambiente ele não não é biodegradável ou seja não existe nenhum micro-organismo que tem a condição de quebrar de destruir de transformar essa fibra de alguma forma isso é importante nós colocarmos que quando nós temos produtos químicos utilizados no meio ambiente geralmente observamos a capacidade de algum micro-organismo transformá-lo em alguma outra molécula mais simples que possa ser de certa forma diminuída sua toxicidade no caso do amianto nós não temos essa situação então ele não é degradado por organismos aquáticos perdão e ele ele permanece na mesma forma como é colocado do ponto de vista ainda continuando o comportamento ambiental dele ele não possui nenhuma afinidade com matéria orgânica ou inorgânica ou seja no momento que se coloca não existe nenhuma possibilidade desse material ser incorporado a alguma estrutura orgânica e faça com que ele permaneça mais imóvel que ele permaneça vamos dizer assim isolado da questão ambiental ele permanece como ele mesmo por todo o tempo então nós dizemos que ele não não absorve a partículas do solo ele não se absorve a nenhum outro componente do solo ele não tem essa afinidade alguns tem alguma afinidade com metais traços compostos orgânicos mas é bastante bastante é difícil encontrar isso mas de forma geral o comportamento dele é dessa forma ele não bioconcentra bioconcentra quando você tem um produto químico ou um composto que ele tem a possibilidade de se incorporar e vai se aumentando a concentração e também você biomagnifica passa para outras gerações no caso do amianto não, ele se deposita ele é absorvido ele permanece no próprio ambiente um exemplo que a gente tem claro, por exemplo os agrotóxicos que já foram proibidos DDT, por exemplo ele vai passando pela cadeia no caso do amianto não acontece mas ele tem a capacidade de ser absorvido pelo organismo na forma como foi colocado pelo Ministério da Saúde do ponto de vista de comportamento atmosférico ele não é volátil não tem nenhum potencial de volatilização você pode encontrar essas fibras ele tem a possibilidade de ser transportado ele tem a possibilidade de ser transportado pelo vento não existem dados muito claros sobre como qual é o potencial exato desse transporte entretanto ele tem essa possibilidade de ser transportado e ele se sedimenta no solo ele cai ele deposita ele repousa no solo de uma forma mais bastante previsível aqui apenas a título de ilustração para nós conseguimos observar um pouco isso esse esquema ilustra rapidamente as possibilidades do amianto então nós temos uma possibilidade uma aplicação dele tanto da mineração como na indústria como na construção civil como na cidade então ele tem o potencial de erosão de dispersão pelo vento através da poluição do ar a chuva ele deposita então um pouco visualizando que o uso do amianto pela própria aplicação de espécie que ele tem você pode encontrá-lo em todos os ambientes que a gente possa estar convivendo hoje com relação a ecotoxicologia que é um outro ponto também que nós colocamos muito em relação a questão avaliação ambiental dos produtos que são utilizados nós temos poucos estudos ecotoxicológicos entretanto alguns estudos nós temos a referência abaixo senhor ministro com mamíferos pequeno aponto para carcinogênese elevada com índice de formação de tumor inversamente proporcional ao diâmetro da partícula ou seja quanto maior quanto menor a partícula maior possibilidade de apresentação de carcinogênese nesses mamíferos esses estudos foram realizados a maioria deles com o uso do amianto crisotila com relação a plantas pássaros animais aquáticos ou terrestres os dados são bastante escassos insuficientes para se determinar a ecotoxicidade ou toxicidade aguda ou crônica do amianto crisotila desculpa eu estou falando muito rápido porque eu quero aproveitar toda a apresentação devido a esse comportamento ambiental do amianto e também o uso dele nós temos o que nós chamamos de rede de exposição essa rede de exposição ela inclui fibras na extração do minério fibras na roupa de trabalho comunidade de entorno de minas fibra dos laminadores nas fábricas nós temos refugos de laminação de fábrica transporte de fibra quando se faz o transporte da própria fibra já produzida trabalhadores que instalam reparam removem materiais com amianto contato com produtos desgastados ou quebrados e de certa forma obviamente o próprio descarte do resíduo nos foi solicitado a falar sobre a questão do uso seguro e do ponto de vista de avaliação de risco nós temos uma simples equação que é utilizada na avaliação de risco que ela é totalmente o risco é diretamente proporcional à exposição então a redução do risco do amianto ele está diretamente proporcional à redução da exposição e obviamente a redução do uso do amianto para que você tenha uma possibilidade de redução do risco essa rede essa rede de exposição diz que ele pode ser existe a possibilidade de exposição desde a mineração na hora que ele é minado até ele retornar ao destino final bom o que a área ambiental tem feito em relação a isso a preocupação nossa obviamente toda relacionada com essa questão do que é gerado a partir do uso nós temos um bastante rápido aqui um referencial regulatório que nos dita que desde a década de 80 o ministério ou a área ambiental vem se preocupando com essa questão do amianto nós temos no início da década de 80 resoluções do conselho nacional de meio ambiente tratam de informação e a exigência sobre a rotulagem de produtos o que faz com que a intenção é justamente a redução do risco a partir do repasse da informação do conhecimento sobre a existência do amianto naquele produto entretanto obviamente o fato de existir existe amianto nesse produto não dá para quem o recebe é a garantia de que vai ser bem lidado uma vez que essa pessoa talvez não tenha condição de identificar que esse produto é um produto perigoso nós temos várias resoluções relacionadas a resíduos específicos resolução que nos que dita o amianto como resíduo perigoso classe 1 ou seja que necessita de um depósito específico que nós chamamos de depósito de resíduos classe 1 nós temos várias resoluções relacionadas a questão da construção civil dos resíduos da construção civil que trata o amianto como resíduo perigoso que dita o amianto como resíduo perigoso essa resolução foi recentemente revista justamente focando essa possibilidade de mudança e permaneceu como perigoso agora em 2012 em 2011 foi concluída a revisão destaco aqui também o doutor Guilherme já comentou a portaria do Ministério da Saúde e a portaria do Ministério do Meio Ambiente são duas portarias similares que vedam a aquisição de qualquer material com amianto nesses dois ministérios além do mais nós temos aqui duas convenções internacionais a convenção de Basileia que é do qual o Brasil faz parte as duas convenções a convenção de Basileia que determina o amianto como perigoso incorporado já ao regulamento nacional e a convenção de Roterdã que é sobre o comércio internacional de substâncias que possuem restrição que até o momento não temos um consenso internacional sobre a entrada do amianto nessa convenção no escopo dessa convenção em função justamente de pressões dos países produtores essa convenção ela dá ao país que exporta um produto o direito ou a obrigação de informar quem está comprando o que ele está comprando na verdade é um compartilhamento de responsabilidade nós chamamos de consentimento prévio antes de eu comprar eu descubro o que eu estou comprando para saber que tipo de cuidado que eu tenho inclusive para me dizer eu quero ou não no caso o Brasil como segundo maior exportador de amianto do mundo tem um papel bastante importante nesse contexto de negociação da convenção de Roterdã eu vou falar eu vou falar bastante rápido aqui sobre a questão do licenciamento que ele é focado na mineração especial é plenamente tocado pelo licenciamento nós temos aspectos ambientais relevantes que nós tratamos no licenciamento que é a questão da lavra dos efluentes do questão da cava que é feita e também o termo de referência que é o documento que o empreendedor deve elaborar para fins de obtenção do licenciamento que aborda a questão da avaliação de qualidade do ar qualidade de água avaliação de periculosidade dos insumos então esse processo de licenciamento traz para a área ambiental a garantia sobre os cuidados que vão ter em relação a questão da mineração hoje no Brasil nós temos apenas uma mina licenciada que é essa mina canabrava em Minas Sul Goiás ela está em atividade desde 62 a licença ambiental dela tem validade de 10 anos e renova-se a cada 2 anos e ela está segundo informações do órgão ambiental no caso o órgão estadual de Goiás em dia com a questão do licenciamento com relação aos riscos ambientais que nós temos a gente sabe que a geração do resíduo ele é um risco ambiental e a nossa ideia é a redução dessa geração e sem a geração de passivo quanto menos resíduos você gerar mais fácil você tem o gerenciamento no caso da lei 12.305 que institui a política nacional de resíduos sólidos ela avisa justamente a redução da geração e responsabiliza toda a cadeia de produção que vai desde o produtor até o próprio destinador deste resíduo e também solicita um plano de gerenciamento dos resíduos perigosos no caso então a redução do risco para ambiental ela foca três pontos especiais a mineração os produtos e os resíduos na mineração nós temos o licenciamento nos produtos nós temos a identificação comunicação informação sobre o produto e no caso dos resíduos pós-consumos o classificamos como classe 1 alguns resíduos fontes potencialmente geradores como eu falei que gera toda aquela rede de informação extração erosão beneficiamento transformação demolição quebra desgaste natural esses resíduos que nos preocupam esses resíduos que traz para a área ambiental uma grande preocupação pela disseminação e pelo aumento da possibilidade de exposição ambiental e obviamente de saúde que nós temos a dispersão faz com que nós encontremos no país fotos como essa onde você tenha problemas de desmonte ou no caso um acidente que houve em São Paulo há não muito tempo de uma igreja que desabou todo o resíduo de aumento jogado um depósito de uma cidade um local uma cidade você tem um resíduo de alguma reforma que foi feita e fotos de telhas quebradas nós temos alguns casos que são emblemáticos que a colega da CETESB vai entrar mais em detalhe depósitos abandonados onde você tem falência de empresa e esses depósitos são deixados alguns momentos você tem como repassar isso a um terceiro e ele recomenda e tal então mas isso são casos bastante difíceis de serem gerenciados essa empresa por exemplo ela pegou fogo e a prefeitura e o estado teve que assumir porque era uma empresa falida e você teve durante muito tempo um depósito abandonado de produto com amianto finalmente os passivos ambientais senhores ministros essa é a primeira foto que eu mostro para vocês é uma área de Bom Jesus da Serra na foto à esquerda você tem o que estava como era no início que nós até nessa época se criou a terminologia neve no cerrado que era esse pó que era uma mineração aberta hoje essa mineração já está fechada desde 1967 entretanto a recuperação ambiental dela nunca existiu essa foto essa água desverdeada é justamente o contato da fibra com a água no ambiente mais ácido como eu já falei ela libera o mercúrio perdão o magnésio no caso essas fotos tão bonitas e tal que poderia ser um local bastante agradável essa água está totalmente contaminada é a cava da própria mina essa área não está recuperada essa também é uma área na Bahia pedra da mesa uma área de exposição você tem aí uma área destinada para mineração com a rocha totalmente exposta a erosão outra área de Jaramantá em Alagoas é também uma área de contaminação houve a contaminação da água por amianto a rocha foi exposta e para não perdermos a esperança essa área é uma área de São Paulo que houve que era uma mina de alfibole que houve na verdade fechada e uma empresa adquiriu adquiriu essa área para como responsabilidade socioambiental cercou e a própria floresta está se encarregando de recuperar esta área então é isso que eu queria colocar menos o último slide para lá o amianto ele foi banido em vários países eu tiro de exemplo alguns países se ele foi banido em vários países nós temos possibilidade de utilizar substitutos sim nós sabemos que esses países que proibiram eles tem obviamente adaptações a serem feitas nós não temos informações sobre benefícios ambientais dos substitutos do ponto de vista ambiental exatamente estudos que trazem isso muita especulação o uso de fibra o uso de fibra renovável o uso a partir do petróleo não é bom o uso a partir de renovável é bom mas isso são especulações entretanto nós temos convicção de que nós temos que promover essa substituição em função justamente da necessidade de reduzir o risco de exposição do amianto desculpa eu devo ter passado uns minutinhos eu agradeço a atenção e a disposição dos senhores muito obrigada peço a doutora Sérgio que se mantenha junto ao púlpito porque pedirei um esclarecimento se possível e antes desejo registrar a presença no recinto do representante do povo pelo estado de Goiás o deputado João Campos deputado federal já no terceiro mandato a indagaria a expositora se há estudos quanto a permanência de elementos cancerígenos lançados na natureza qual o tempo se é possível a transmudação qual o tempo para perda desse poder cancerígeno uma vez lançado o resto do produto no meio ambiente o senhor isso é muito relativo porque depende muito da estrutura da molécula e das condições a que ela é submetida no meio ambiente um exemplo se nós temos um agrotóxico que ele tem uma facilidade de se transformar ou se tem um micro-organismo que tem a condição de quebrar esse agrotóxico e transformar ele em moléculas não tóxicas então você tem um tempo menor algumas moléculas por exemplo os que nós chamamos de poluentes orgânicos persistentes eles são persistentes justamente porque eles não conseguem ser quebrados a molécula dele tem uma estrutura bastante firme e chamamos de me falta a palavra agora mas uma estrutura bastante estável e que impede que ele seja quebrado então no caso dos produtos cancerígenos alguns nós conseguimos que eles sejam transformados no meio ambiente e com isso reduz a sua a sua possibilidade de efeito tóxico entretanto outros não outros permanecem durante anos e anos sobre isso estou satisfeito vou passar a palavra agora ao representante do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Dr. Antônio José Juliane e peço ao ministro Ricardo Levandóvis que assuma por alguns minutos a presidência um bom dia a todos senhoras e senhores vossa excelência é um prazer estar aqui representando o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior tentando trazer algumas contribuições efetivas para a solução desse tema relacionado ao amianto bom eu trago aqui algumas contribuições do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior relacionadas com considerações socioeconômicas sobre o uso controlado do amianto crisotira no Brasil trago aqui no meu primeiro slide a foto do município de Minasul no interior do estado de Goiás onde nós temos a mina Canabrava que esse município que eu tive a oportunidade de visitar em 2004 é uma das razões de eu estar aqui fazendo a minha apresentação hoje bom meu nome é Antônio José Juliane eu ainda não sou doutor sou doutorando em desenvolvimento sustentável pelo centro de desenvolvimento sustentável da UNB e sou analista de comércio exterior que trabalho na secretaria de desenvolvimento de produção no ministério do desenvolvimento o ministério do desenvolvimento tem uma missão que é de formular executar e avaliar políticas públicas para a promoção da competitividade do comércio exterior do investimento e da inovação da empresa e do bem estar do consumidor para que nós possamos atingir a nossa missão é imperativo para o MDIC que nós respeitemos as legislações vigentes tanto do comércio internacional quanto do comércio nacional e para discutir sobre esse tema para nós é imperativo que nós sigamos a lei federal que já existe que está em vigência em vigência que fala sobre o uso controlado do amianto que exotira no Brasil bom também gostaria de enfatizar que nós participamos da portada da comissão interministerial que foi criada pela portaria interministerial número 8 de 2004 sobre a elaboração de uma nova política nacional para o amianto que exotila gostaria até de sugerir que vossa excelência usasse das informações que foram assim criadas nessa comissão interministerial que está hoje com a casa civil que poderia ser muito útil para para esse nosso debate dessa portaria participaram além do MDIC vários outros ministérios o ministério do trabalho e emprego que infelizmente eu não vejo hoje no time da união para poder defender os trabalhadores participou também o ministério da saúde o ministério da previdência social ministério de minas energia relações exteriores além da casa civil bom trago aqui para vocês algumas informações sobre a mina de canabrava que é a única mina de amianto que exotira da América Latina cuja produção confere ao Brasil a terceira produção mundial nós estamos apenas atrás da Rússia e da China que são os dois maiores produtores de amianto trago aqui também duas fotos muito interessantes para mostrar as condições de trabalho que nós tínhamos na época da mina de São Félix em Poções lá na Bahia e as condições de trabalho que nós temos hoje então aquela mencionada névoa do cerrado não existe mais isso é muito importante que nós mostremos porque as condições de trabalho elas evoluem e nós temos hoje condições que nós consideramos adequadas para a exploração do amianto crisotílio no Brasil além disso é muito importante frisar que a mina de São Félix em Poções era do tipo anfibólio que já é reconhecidamente carcerígeno e está proibida de todas as formas de uso no nosso país enquanto que a mina de Canabrava é do tipo serpentina bom trago aqui também algumas informações para mostrar a importância que a mina de Canabrava e a exploração do amianto crisotílio no Brasil tem para o município de Minasul é um município que tem uma população de 31 mil habitantes essa relação econômica para enfatizar um pouquinho a arrecadação mensal do município é de 4,6 milhões de reais e a mineradora coopera com 70% dessa arrecadação então é necessário que se leve em consideração essa importância da atividade do amianto crisotila para o município a mineradora tem mais de mil empregados diretos e indiretos na mina na cadeia produtiva com as fábricas nós temos 22 mil empregos a produção da mina como eu já disse o ano passado foi de 306 mil toneladas por ano e além disso nós temos a contribuição federal para exploração mineral da ordem de 6,7 milhões de reais também que deve ser considerada bom esse próximo slide traz os dados de comércio mundial onde eu mostrarei os principais exportadores e os principais importadores esse slide também tem a finalidade de nós mostrarmos que esse comércio é extremamente significativo nós temos uma quantidade desse minério que chega a mais de um milhão de toneladas que são comercializadas no mundo afora então em 2001 nós tínhamos Canadá, Rússia e Zimbábue como os três primeiros exportadores o Brasil estava em quarto lugar com 4,4% do mercado o ano passado o Brasil saltou para o segundo lugar representando 12,4% do mercado mundial então isso mostra que esse mercado é realmente o mercado ativo ao contrário do que muitos dizem que esse mercado está terminando ele está assim mais ativo do que nunca dados comerciais dos maiores importadores a Índia a Tailândia e o Japão foram os maiores importadores em 2001 e em 2011 nós temos a Índia a China e a Indonésia isso mostra que a China está chegando nesse mercado se vocês verem por exemplo os produtores exportadores e importadores são formados pelos países BRICS no qual o nosso país está inserido que são esses países que estão movendo a nossa economia mundial atualmente Rússia Brasil China e Índia todos com populações muito significativas e com problemas comuns para serem resolvidos relacionados com problemas sociais e econômicos então isso mostra que é uma atividade que para o tipo do nosso país com esse tipo de problema é muito saudável existir trago aqui também alguns valores específicos sobre as exportações brasileiras em 2011 nós exportamos 135 mil toneladas do mineral o que correspondeu a 80 milhões de dólares que são dólares muito saudáveis para a balança comercial brasileira que está cada vez mais necessitada de atividade econômica para nos produzir um superávit até 2012 nós exportamos 85 mil toneladas e existe a projeção de atingirmos 145 mil toneladas ainda esse ano os principais destinos das exportações brasileiras envolve mais de 35 países notadamente para a Índia e Indonésia que são os nossos maiores mercados mas eu gostaria de enfatizar também que Japão e Alemanha são grandes compradores do amiantro crisotila do Brasil a Alemanha principalmente utiliza o amiantro crisotila no setor de cloro soda que é um setor muito importante também para o nosso país e que prova que o uso controlado do amiantro crisotila é possível só para se temos uma ideia da quantidade de países que utilizam o amiantro crisotila em suas indústrias em seus territórios a organização das nações unidas ela é formada por 193 países soberanos e dentre esses 193 74% utilizam o amiantro crisotila em seus processos produtivos bom eu vou falar agora um pouquinho sobre a importância do amiantro crisotila em dois setores específicos o primeiro vai ser no setor de cloro soda e o outro no setor de fibro cimento o setor de cloro soda ele tem produtos específicos e muito importantes que são o cloro e a soda cáustica os produtos principais e que são matéria-prima para 16 outros setores da atividade econômica brasileira principalmente da cadeia produtiva química então se nós interrompermos ou se nós não tivermos mais o produto clora e soda cáustica nós teremos problemas com outros 16 setores da economia brasileira a indústria de cloro soda no Brasil ela é representada principalmente pelas empresas Braskem da alquímica do Brasil carbocloro e solveio o setor gira negócios da ordem de 2,28 bilhões de reais a cadeia produtiva tem 67 mil empregados e o setor recolhe impostos da ordem de 266,7 milhões de reais o setor se utiliza de três tecnologias principais a tecnologia do diafragma que utiliza o amianto e que corresponde a 53% do setor a tecnologia de membrana e a tecnologia de mercúrio cabe ressaltar que a tecnologia do diafragma ela é também utilizada pelos países da União Europeia notadamente a Alemanha porque considera que não há substituto para o amianto quesotila nesse tipo de produção e a Alemanha por exemplo tem uma legislação específica para isso onde ela concede uma exceção para o uso do amianto quesotila no país bom dado sobre o setor de fibrocimento esse é um mercado com amianto e sem amianto ele é da ordem de 2,4 milhões de toneladas ele corresponde ao terceiro mercado do mundo essa informação para nós do Amidic é a informação que revela o interesse realmente das discussões relacionadas com o amianto esse mercado ele está dividido em três produtos principais as telhas correspondem a 55% temos as chapas onduladas e as caixas d'águas com 29% os produtos com amianto no fibrocimento corresponde a 77% do total onde são movimentadas 1,8 milhão de toneladas de produtos o valor de produção do terceiro mercado do mundo é de 2,5 bilhões de reais o consumo brasileiro de fibras de amianto o ano passado foi de 171 mil toneladas o que correspondeu 55% da produção total que foi de 306 mil toneladas e daí nós percebemos que as exportações foram responsáveis por 45% da quantidade produzida aqui nós estamos utilizando bastante amianto no país e a tendência é utilizarmos ainda mais dados do setor de fibrocimento com amianto as telhas são os principais produtos cabe ressaltar que as telhas elas são feitas de forma que uma camada de cimento envolve duas camadas de cimento envolve uma camada da fibra crisotila que corresponde a 8% da quantidade desse material que é feito a telha quando você coloca cimento fibra e cimento ocorre uma encapsulação das fibras desse mineral então não há possibilidade desse mineral ser lançado para o meio ambiente ela fica encapsulada 25 milhões das residências no Brasil estão cobertas com telhas de fibrocimento de amianto e além disso 50% das novas construções são utilizadas com amianto também alguns dados importantes sobre esse mercado de cobertura no nosso país o mercado doméstico o residencial com fibrocimento amianto e sem amianto corresponde a 51% o mercado industrial essa cobertura industrial esse produto mais utilizado é a metálica de forma que o mercado total no país de residência e indústria corresponde a 50% bom alguns outros dados sobre o setor de fibrocimento com amianto no nosso país a participação é significativa no setor de construção civil ou seja essas coberturas dessas casas elas são feitas principalmente com material que contém amianto e temos que levar em consideração que de acordo com o ministério das cidades o Brasil tem um déficit habitacional de 5,5 milhões de residências então nós temos que pensar nessas casas nas coberturas dessas casas levando em consideração que essa população menos favorável é que está incluída nesse déficit residencial e o fator preço aqui é um fator muito importante já disse sobre o valor da produção do setor ele é composto por 11 empresas de 16 fábricas com mais de 20 mil postos de vendas que geram mais de 170 mil empregos então isso é algo muito importante no nosso país e eu peço especial atenção para a vossa excelência que vai redigir um relatório final que pense muito nessas 170 mil pessoas nesses 170 mil empregos porque com certeza eles estarão sem dormir esperando a sua resposta da mina materialização do produto em média recolhe-se 341 milhões de reais em tributos rapidamente os custos de substituição nós temos dois fizemos análise de dois tipos de substituição do polipropileno que é o derivado de petróleo infelizmente e o PVA com relação ao polipropileno devido a termos apenas uma empresa do produto de fibrocimento em larga escala no Brasil a Brasilite do grupo Sangoban consideramos muito problemático que nós tenhamos uma substituição com esse produto levando em consideração alguns pontos como a dificuldade que nós teríamos de adaptar as linhas de produção das empresas que já trabalham com fibrocimento e da própria capacidade de produção dessa empresa que com certeza não vai atender 5,5 milhões de telhados por construir vale ressaltar que desses 5,5 milhões de telhados 1 milhão está no estado de São Paulo justamente o estado que pretende banir o amiantro crisotila e isso tem que se pensar seriamente nessa questão então para o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior do ponto de vista econômico a substituição por PP é inviável a substituição por PVA levando em consideração que nós teríamos desculpa que nós teríamos que importar quase que a produção mundial do produto também é inviável e se refletiria nos preços do produto final e eu começo aqui já a minha conclusão conclusão 1 relacionada aos preços os preços dos produtos principalmente as telhas então numa eventual substituição ou banimento do fibrocimento tornaria com certeza o novo produto mais caro para a população brasileira então isso com relação também ao PVA então o polipropileno e o PVA aumentariam o preço do produto final o que não seria viável para a população brasileira de baixa renda a proibição do amianto crisotila iria cortar cerca de 70% da oferta de telhas no nosso país o que ocorreria o encarecimento do produto também sempre levando em consideração o déficit habitacional que nós temos no nosso país além de ter os problemas com a linha de montagem das empresas a gente teria um tempo muito grande para se adequar e esse tempo nesse tempo nós teríamos corte de oferta corte de renda corte de empregos olha os empregos aí novamente e corte dos impostos além de termos problemas com a balança comercial brasileira que já não anda muito bem das pernas com os trabalhadores da cadeia produtiva do amianto crisotila no Brasil bom conclusão final não a substituição não o banimento e manutenção do uso controlado do amianto crisotila no Brasil e principalmente respeito a legislação federal vigente sobre o tema muitíssimo obrigado pela atenção e pela oportunidade senhor presidente o ilustre expositor ele traz alguns aspectos com relação ao emprego que parece que são bastante significativos fala em 170 mil empregos que estariam diretamente dependentes dessa produção do fio do cimento todavia ele também traz que na verdade há um uso de 50% aproximadamente de uso da telha de fio do cimento nos telhados enfim no uso industrial e residencial no Brasil essa demanda mesmo que substitua esse produto ela vai continuar existindo e evidentemente deve haver provavelmente também pelo ministério estudos sobre o uso alternativo de inclusive de outras telhas que hoje estão sendo largamente utilizadas também no mercado brasileiro a respeito de uso inclusive com material reciclável para produção de telhas análogas e portanto como existe uma demanda e como existem produtos alternativos haverá também utilização necessária de mão de obra para substituir eventual produto que venha a ser usado portanto me parece assim ou dá a impressão de que este número apresentado ele tem alguma alguns aspectos falaciosos portanto já que o ilustre expositores está aqui gostaria que ele falasse alguma coisa a respeito disso porque existe a demanda existem alternativas e existe a possibilidade desses trabalhadores migrarem para outras áreas que desenvolvam produtos análogos olha vossa excelência se existe essa possibilidade de migração eu também gostaria de conhecer porque eu não conheço esses dados eles não são falaciosos são dados que o ministério do desenvolvimento levantou então eu acho que tem que se pensar neles esses dados referentes ao fibrocimento nós realmente consideramos que existem algum processo de substituição mas que eles fossem levados em consideração as fibras naturais e nacionais que nós temos por que que nós vamos substituir o fibrocimento por uma fibra sintética derivada do petróleo se nós estamos trabalhando com uma fibra natural e o nosso país tem muitas outras possibilidades de trabalhar com fibras naturais por exemplo sisal babassu bagaço de cana porque a insistência em um produto sintético é derivada de petróleo e que é desenvolvido por uma multinacional vejam os senhores que a matéria ela suscita realmente discussões maiores nós temos a divergência de enfoques no próprio âmbito da união considerados os ministérios que estão na esplanada e nós juízes não podemos dar contenda por empatada vamos prosseguir ouvindo agora o ministério de minas e energia na palavra doutor cláudio bom dia aos senhores ministros ao ministro Marco Alegre muito obrigado pelo convite ministro Lewandowski com muita honra venho a esse egrégio tribunal como perito indicado pelo ministério de minas e energia estou acompanhado aqui nesta audiência pública pelo doutor Walter Baeri da nossa conjur e o doutor Edson Melo que é da diretoria que trata diretamente dessa questão e é professor da UFRJ por favor Walter Edson só levanta a mão para dizer quem é o Walter é bem pequeno é difícil de se ver nossa advogada da conjur bem participei como membro de titular indicado pelo ministério de minas e energia na comissão interministerial criada em 2004 e aqui citada pelo doutor Juliane e que foi coordenada pelo ministério do trabalho e emprego e tive o prazer de aqui encontrar o doutor Domingos Lino que na época em 2004 ele era do ministério do trabalho e emprego e foi o coordenador dessa comissão essa comissão ela escutou muitos escutou todos os autores os atores os segmentos econômicos acadêmicos públicos privados que debatem essa essa questão do uso dos minerais amiantíferos do amianto e considero ministro que é fundamental os senhores estudarem o relatório dessa comissão que como vários aqui que participaram o próprio doutor Lino sabe e que encaminhou a comissão de uma forma muito correta sabem que nós chegamos como o senhor mesmo disse lá também a partida ficou empatada foram dois anos ministro 2004 e 2005 debatendo discutindo visitando todos os lugares onde se levantava as questões de uma forma a mais aberta correta e pública enquanto servidores públicos estávamos cá chegando em 2003 2004 com o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi criado esse grupo de trabalho interministerial com uma coordenação muito competente do Ministério do Trabalho-Emprego são volumes grandes com bibliografias extremamente atuais ainda que eu considero que deve realmente servir como base para o de estudos para o que está se discutindo eu como geólogo que sou com mestrado doutorado nessas questões da carreira acadêmica professor aposentado da UFMG eu estou trazendo aqui para os senhores duas fotos que estão ali no slide que é como esse mineral crisotila aparece na natureza ele aparece dessa forma ele é um mineral é comum nós professores de geologia levarmos os alunos para em determinadas regiões do país onde eu vou explicar um pouco melhor aparecem esses minerais que naturalmente eles ocorrem nessa forma em muitos lugares do país e como foi aqui explicado pela nossa colega do MMA ele se mantém como fibra ele não ele não ele não ele não é diluído ele não se dissolve ele não os elementos que compõem ele eles não são não se tornam elementos químicos que sejam diluídos não eles ficam como fibras aquela forma aqui mostrada que ele se mantém dessa forma através da chuva das águas dos rios que passam e carregam esses materiais na superfície terrestre o ministério de minas e energia através da sua secretaria do dnpm e da cprm tem como objetivo a gestão controle a fiscalização dos recursos minerais do país entre os quais estão os minerais ambientíferos o mme tem participado no congresso nacional e aí é um outro aspecto senhor ministro extremamente importante de audiências públicas e seminários muito representativos para debates de projetos de leis propondo mudanças na lei vigente eu antes de estar inclusive no ministério eu já tinha participado de debates no congresso nacional de projetos de leis que tiveram diferentes projetos de leis que tiveram todo um caminho com audiências tão representativas cumprimento o senhor de chamar aqui os vários lados porque é muito triste quando se escuta só um lado e o senhor teve também essa percepção de que existem vários lados de interesses econômicos muito fortes como o doutor Juliano levantou não é só uma questão de saúde ocupacional geológica ou de mineração são os de interesses econômicos muito fortes que existem então é muito importante os senhores escutarem os vários interesses econômicos que estão aqui é um mercado que manipula no Brasil e no mundo valores muito grandes e que a disputa entre as matérias primas concorrência é grande então esse aspecto é fundamental que os senhores entendam não só o relatório cujo doutor Lino doutor Domingos Lino aqui presente que ainda continua e está hoje na Fundacentro um assessor da Fundacentro eu não sei como uma pessoa que está na Fundacentro como também os relatórios do Congresso Nacional nas audiências que foram realizadas seja uma que eu participei que foi dirigida pelo doutor Jair Meneghelli deputado federal Jair Meneghelli na época depois outra pelo deputado federal Ronaldo Caiado bem como eu levantei esses minerais amiantíferos fibrosos eles ocorrem em diferentes tipos de rochas de uma maneira maior mais expressiva em particular nas rochas magmáticas ultra básicas calcários magnesianos dolomitos e formações ferríferas esses são dados que a CPRM a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais ao fazer os matamentos geológicos em todo o país conhece esses dados e que são distribuições muitas vezes de centenas ou de milhares de quilômetros para os senhores ter uma ideia a ilha de Cuba por exemplo ela é comprida daquela forma porque ela é um grande cinturão de rochas ultra básicas e não é por acaso que uma grande produtora de níquel que está associada a essas rochas ultra básicas eu já visitei algumas vezes a ilha em algumas situações e que na própria Serra Maestra nós se é possível um profissional geólogo pegar amostras tipo aquela que eu mostrei com crisotilas com amiantos comuns então eles esses minerais ocorrem naturalmente na superfície terrestre não vou me dedicar aqui até para poder expor um pouco melhor outros pontos é que existem muitos estudos sobre isso sobre essa questão da presença das fibras minerais na atmosfera e das fibras minerais na hidrosfera são estudos extremamente sérios extremamente bem realizados e que por favor o Dr. Guilherme todos os nossos colegas que de uma forma com tanto afinco tem feito a discussão dos ambientes ocupacionais de maneira alguma estou querendo fazer esta relação da questão ambiental com o ambiente ocupacional que é distinto é diferente você tenha retirado aquele material a concentração dele a apresentação dele para aquele grupo de trabalhadores que estão encerrados ou fechados num determinado ambiente agora do ponto de vista ambiental e questões tipo uma fibra mata é para realmente qualquer um pensar que é brincadeira que uma fibra mata se nós temos elas dispersas na natureza é distinto senhores ministros nós dizemos vamos banir o benzeno uma decisão qualquer vamos fechar as fábricas de benzeno acabou o benzeno no mundo é só fechar as fábricas de benzeno vamos banir os plásticos os pvcs é só fechar as fábricas de plásticos e aí doutora serja tratar dos resíduos que estão espalhados por aí mas acabou o plástico no mundo os pvcs no mundo agora banir o amianto esses minerais amiantíferos amianto asbestos são termos comuns utilizados para algumas famílias em particular duas grandes famílias de bens minerais no caso os anfibólios e as serpentinas que só tem um mineral que é a crisotila e aqui nessa nessa caracterização aí ministros vem um dos aspectos assim dos mais importantes que eu vou dar uma lida até para não perder muito tempo em termos desse tempo curto que nós temos senhores ministros os minerais são compostos químicos organizados em função de suas características químicas e físicas o campo da mineralogia é objeto de grande parceria de geólogos e médicos e diversas outras áreas científicas é de parceria para se entender como que eles são formados e quais são suas características para vermos os efeitos que podem que podem ter os amiantos asbestos os amiantos ou asbestos é um nome comercial para duas grandes famílias de minerais os anfibólios e a crisotila os anfibólios além de terem ferro na sua composição química apresentam cristais em formas de prismas isso aqui doutora Sérgio já falou e que do ponto de vista técnico mineralógico se chama de inocilicatos essa é uma característica desse conjunto de minerais que a doutora Sérgio inclusive mostrou quais são eles a crisotila não tem ferro não tem ferro na sua composição química e se organiza em placas como as micas aqueles que são de Minas Gerais ou talvez de outros lugares é a malacacheta a crisotila é como a malacacheta em placa e essas diferenças são cientificamente comprovadas e expressam a mineralogia de cada um desses minerais esses estudos mineralógicos junto com os estudos médicos e pediomológicos de há mais de 100 anos quando foram detectados impactos à saúde dos minerais fibrosos no início do século passado alguns para dizer até do século retrasado no final do século retrasado foram objetos de intensos estudos que focaram o uso dos minerais fibrosos realizados por profissionais das geosciências e da medicina quando no início do século principalmente nos aplicadores dos amiantos aí eram minerais fibrosos independia do que fosse mas depois se percebeu se viu se estudou que eram principalmente os anfibólios onde seja nos Estados Unidos seja na Europa se utilizaram intensivamente esses estudos demonstraram as diferenças não só mineralógicas mas nos efeitos que causam no organismo humano desses minerais esses estudos serviram como base para a legislação de uso seguro vigente em 140 dos 194 países associados à ONU às vezes se destaca os onde foram banidos se destaca esses 30 40 onde foram banidos 50 onde foram banidos é verdade ali foram banidos e a grande maioria deles com uso extremamente intenso desde o início do século passado e o mineral anfibólio foram banidos mas como o doutor Juliane mostrou mostrou e nós temos provas até o setor empresarial pode comprovar isto ainda usam para diferentes tipos de aproveitamentos vários deles e nos Estados Unidos por exemplo não está banido quase foi mas não foi mas não houve o banimento nos próprios Estados Unidos e na Europa ainda se usa e qualquer um dos setores o próprio setor empresarial pode dizer para os senhores para onde que manda e como que manda tem um banimento geral agora de 143 países não maniram e as convenções OIT elas destacam bem esse diferencial dos dois minerais nós aqui também banimos o anfibólio o anfibólio está banido no Brasil como em todos os outros países felizmente aqui os Sotila as próprias convenções OIT deram prazos deram formas do como fazer quer dizer não tinham a certeza disso lá naquela época exato eu tenho então que ler e para ser bem mais rápido porque tem uns aspectos importantes e esse aqui eu acredito que é um aspecto importante de eu ler senhores ministros mesmo com o enorme desenvolvimento técnico científico da nossa sociedade os minerais nos trazem grandes surpresas o diamante por exemplo continua sendo o material mais duro conhecido pela sociedade com todos os movimentos técnicos não tem ainda nenhum mineral que seja mais duro do que o diamante e olha só que interessante isso o diamante é formado pelo elemento carbono e ele é estruturado de uma forma que é o mais duro de todos enquanto a grafita é também formada por carbono e é também um filo silicato como a crisotila que é aquela forma em placa é um dos mais moles o diamante e a grafita todos os dois são carbono c um está estruturado de uma maneira que é o mais duro mineral conhecido o outro estruturado de uma maneira que é o mais mole de todos bem o ouro mesmo tão raro na natureza ainda não tem substituto para muitos dos seus usos a crisotila apresenta características físicas e químicas excepcionais para diferentes usos industriais é um bem mineral como nós vimos lá naquelas primeiras fotos que tem fios que podem ser tecidos desde a antiguidade se sabe disso bem e várias indústrias ainda necessitam dela e aí os aspectos mais próprios a mina propriamente a mina de Minasul é uma mina exemplar do ponto de vista das suas atividades mineiras do cumprimento das suas determinações nós tivemos uma série de atividades minerárias no país em especial a mina industrial de São Félix e aqui ministro é importante destacar não vou ter o tempo de descorrer sobre isso mas é importante destacar de que já lá nos anos 30 nós tínhamos a mesma empresa a mesma empresa empresa no primeiro momento a companhia Palmosol logo depois junto com a Sangoban que inicia todo esse trabalho da extração da mina em São Félix depois abrem essa mina de Canabrava com uma série com um conjunto de legislações restritivas que deram condições não só pelas mudanças ambientais que se tem no país como por esses acordos que começaram a se dar e aqui de público senhor ministro de público como eu já tinha falado lá em uma das reuniões preparatórias que fizemos lá no início com um apoio sim da própria Fernanda Janazia Fernanda está ali lá no início com apoio inclusive da Fernanda Janazia onde se conseguiu se ter acordos que permitiu que esse setor industrial seja o único e aí a Fundacentro está representando o Ministério do Trabalho mas é pena não ter um representante do Ministério do Trabalho aqui como o doutor Juliane falou é o único setor industrial do país onde se tem organizações de locais de trabalho OLT que sempre foi uma bandeira muito grande da Central Única dos Trabalhadores dos Trabalhadores mais Avançados lá a OLT funciona mesmo não só na mina como nas fábricas então essa boa condição na mina não é uma questão simplesmente dos empresários é da organização e da consciência dos trabalhadores muitos deles aqui presentes todos estão aqui desse lado uma parte podia estar no meio ou do outro lado não tenho dúvida alguma porque é a defesa da possibilidade sim do uso desses materiais que diferentemente de outros que hoje venha venha o mercado disputando um mercado milionário e que gostei inclusive não sei se o doutor Guilherme foi esse o sentido que ele colocou mas onde vários estudos médicos eu sou geólogo não vou falar da medicina dizem que para se conhecer bem para se ter os resultados finais de um determinado produto é de 30 a 40 anos os efeitos cráticos sinogênicos os amiantos o alfibólio infelizmente depois dos 50 anos se descobriu que ele não podia a crisotila há mais de 100 anos está sendo usada e ainda tem muitos estudos que dizem que é possível sim e esses que agora vêm ao mercado disputando com com as nossas mineração no mercado crescente no mundo crescente eu gostaria de encerrar então não lendo esses dados que eu acho que o doutor Juliane já falou colocando que a questão mais importante que existe nessa disputa de grandes setores empresariais grandes setores empresariais nessa disputa o que nós temos de mais caro de mais importante no país é a organização do local de trabalho e a consciência dos trabalhadores porque a norma oficial a norma oficial se eu não me engano NR15 ela é de duas fibras duas fibras por centímetro cúbico nessa discussão que não é fácil é de dois em dois anos que eles têm eles hoje têm no seu ambiente de trabalho 0,1 o 0,1 na fibra por metro cúbico isso conseguido mas por sua organização por sua consciência dos trabalhadores que é a maior garantia para o uso de materiais perigosos então é isso senhor ministro desculpa não ter podido talvez detalhar mais coisas mas eu realmente sugiro que seja o relatório que foi coordenado pelo doutor Lino que aqui está presente seja os relatórios das audiências públicas no congresso nacional que também tiveram a presença dos diferentes interesses seja muito bem lido para o senhor por essa grande luta que hoje se dá de interesses econômicos muito claros expressos por algumas grandes empresas multinacionais ou nacionais o que seja mas são disputas de interesses econômicos que estão por trás dessa dessa questão que é muito importante que seja que se dê a continuidade no uso eu entendo dessa forma o ministério das energias entende dessa forma continuidade do uso da crise rotila o uso seguro dela muito obrigado doutor Guise satisfeito agradeço ao expositor doutor Cláudio como também agradeço aos demais expositores e até aqui então temos um empate técnico no âmbito da união nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos e retornaremos a seguir para ouvir os quatro outros expositores desta manhã tchau